Oi, meninas! Tudo bem com vocês, meus amores? Meninos também, né, gente? A Nili sempre se conhece dos meninos, não esqueço não, gente. É porque eu já acostumei, sei lá... É porque geralmente na aula presencial vai mais menina, né? Então, quando eu faço vídeo, eu lembro muito da aula presencial, sabe? Por isso que eu até começo rindo, porque eu visualizo vocês aqui, entendeu? Eu materializo. Vamos lá pra dica, gente? Vambora! Vambora que eu tô empolgada, tá? Bora fazer o mundo acontecer, fazer as coisas darem certo, acreditar. E, ó, hoje eu preparei a dica, tá? Nós vamos em duas etapas. Uma, eu vou trazer essa dica do boutique abertinho, tá vendo? Que eu amo, gente. Olha, ele dá um tchan no laço de poder e, logo em seguida, eu vou trazer o boutique com a fita temática, tá? E depois, eu vou trazer esse miolo bordado e o outro que eu vou bordar ali, tá? Tem muitas dicas pra trazer. A gente tá cheio de coisa aí pra dividir e é desse jeito, né? É, coisas bem bacanas pra poder tá agregando. O importante, gente, é tá sempre aprendendo, sempre inovando, sempre acreditando. Vamos lá! Eu mostrei no vídeo anterior, eu fiz com vocês, ó, essa base aqui, né? Eu dei duas opções pra tá fazendo essa base, tá? Que eu gostei muito, estou gostando muito dela. É, eu fiz ela dessa forma aqui no gabarito e tem a outra forma como eu fiz um laço misto, tá? E agora, nós vamos fazer, tá? O boutique aberto com uma fita só, pra poder encaixar aqui, tá? Nessa coleção. Eu costumo fazer assim, opções, três, quatro, cinco laços com as mesmas cores pra poder as clientes estarem ali sempre tendo as opções, tá? Então, ó, pra fazer o boutique aberto, gente, eu vou trabalhar na medida aqui com a fita número nove que é a 38 milímetros, tá? A medida de 62 centímetros, tá? Ó 62, tá? É um pedaço só. Ou se você for trabalhar, você, com duas fitas, você faz a observação de por dentro ter meio centímetro a menos, tá? Então, nós vamos pegar a fita, tá? Dobrar no meio. Ó Fiz essa dobra. Ah, Lili, eu tenho uma dificuldade com esse laço. Não vai ter mais, tá? Você vai fazer essa marcação no meio, tá? E nós vamos fazer essa marcação aqui, ó Essa marcação aqui, tá vendo? Ó lá E aqui no meio, nós vamos fazer uma marcação. Ó lá Então, eu marquei o meio, marquei aqui o meio, tá? Nas pontas eu fiz essa marcação selando Agora nós vamos fazer o quê? Ó Eu vou montar o infinito, igual o boutique, tá vendo? Ó Só que aqui na marcação eu vou trazer ele um pouquinho, gente Só um pouquinho, tá? Ó Um tiquinho de nada Passei Eu venho com a outra fita E passo também Ó, mostrar pra vocês aqui Peraí, ó Eu vou colocar aqui Passei um pedacinho E aqui passei um tiquinho, ó lá Tá? Mas muito pouca coisa Nessa hora aqui Eu vou pegar a agulha, tá? Bem aqui, ó Naquela marcação central Eu vou vir E vou voltar Tá vendo, ó? Ó lá E vou pegar pra voltar Feito isso, tá? Tá assim Direitinho, né? Nós vamos dobrar pra fazer aquela marcação Do meio ali, ó Tá? Ali Vamos lá Vamos selar aqui Tá? E vamos selar aqui Tá vendo? Prontinho Seladinho, né? Abrimos ali, ó Ela sai um pouquinho da ordem Então, nessa hora aqui, gente Eu não gosto de passar cola Mas se você achar de preferência Dá uma gotinha, tá? Dá de silicone Você faz pra poder te dar Apoio Pra você Trabalhar, tá? Então, ó Eu vou pegar aqui Não passe Na linha, tá? Olha lá, ó Eu vou fazer isso aqui Ainda não tá preso, tá? Eu só tô prendendo uma fita na outra Só pra te dar mesmo o apoio Dessas fitas aqui Nessa hora Nós vamos achar A marcação correta Tá? O lado aqui, ó Correto Então, como que nós vamos fazer isso, tá? Eu vou te passar umas medidas Pra você fazer, ó Você vai precisar ter Oito centímetros, tá? Ó, tá nove Então, nós vamos abrir mais Até chegar oito Olha lá Tá vendo? Vou levantar pra vocês verem Deixa eu pegar a régua Peguei a régua, tá? Pra poder tá mostrando pra vocês Então, o que nós vamos precisar fazer, ó Tá vendo? Essa pontinha aqui do V Daqui, aqui Nós vamos precisar ter Eu vou marcar Vou botar o bico de pato Pra mostrar pra vocês, ó Quer ver? Oito centímetros, ó Olha lá Então, nós vamos abrindo Até chegar oito centímetros, ó Chegou em oito Eu vou colocar o bico de pato Tá? Pra segurar Pra poder mostrar pra vocês Agora, bem perto Olha lá Eu preciso ter oito centímetros, gente Dessa ponta aqui, tá? Até essa daqui Pra não dar erro Aí, o que que você faz? Você vai conferir aqui Se tá na mesma largura Olha lá, ó Oito Tá vendo? Oito e meio Nessa ponta Ó Oito e meio também nessa ponta Então, ele tá certinho Feito isso aqui Você não vai ter erro Aí, você vai pegar Uma ponta sobre a outra, tá? E você vai trazer aqui Vai ficar dessa forma aqui mesmo Eu vou passar agora a medida pra vocês De quanto que ficou Ali, ó Cinco e meio, tá? Vamos botar um alfinete Pra dar mais visão, ó Vou botar aqui Cinco e meio Aí, nós vamos descer Sendo Aquela linha ali De dentro, ó Ela ainda tá aqui Nós vamos voltar com ela Pra fora, tá? Faz isso antes É porque eu esqueci Ó, vamos lá Eu vou botar aqui Bem centralizado A linha Ali, ó Marcação Olha lá Gente, eu tô fazendo bem devagar Porque esse laço, ele é rápido, tá? Depois que você pega o macete Já era Mas eu tô focando bastante Nos detalhes Pra vocês não terem mais dificuldade com ele Então, agora A linha estando aqui Eu vou vir aqui, ó Nessa ponta Olha lá Tá vendo? Ó Aqui, ó Nessa ponta Tá? Pela parte de cima do laço A parte de cima do laço É onde faz o X Essa aqui é a parte de baixo Então, ó Um, tá? Dois Três Segue A marcação Tá, gente? Não saia Da marcação Tá? Pera aí, ó Deixa eu arrumar aqui Três Ó Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá? Ó Olha lá Ficou os pontos desse lado E desse Agora nós vamos puxar, tá? Pra linha vir Toda Olha lá Feito isso aqui, ó Eu vou dar uma volta Ou vou por dentro, tá? Olha lá Vou por dentro Tá? Prontinho Olha lá, ó Agora eu vou colocar ele, ó Arrumar Olha que lindo Que ele fica Bem abertinho E olha Bem certinho Não tem erro, gente Tá? Seguindo Essa visão Depois você começa Até a se adaptar Tá? Porque tudo é a prática Você vai fazer de olhos fechados Só não garanto como vai sair, hein? Agora vamos lá Ó Agora eu vou fazer a junção deles Olha lá Esse aqui É o laço mi, gente Tá? Tô apaixonada Falar a verdade Tô viciada nele, tá? Tô desde ontem fazendo ele Já vendi Um, dois, três Já foram seis E ainda tô fazendo mais Ainda tem mais pra vir Pra fazer Então vamos lá Deixa eu pegar o alicate aqui Que minha mão tá suada Tá? Aqui estão, ó Vambora Esse laço parece que gasta bastante fita Mas não gasta, não Aqui foi Meia dois Cinquenta e três Cinquenta e três, tá? Então não foi nem dois metros de fita Pro tamanho do laçarote Que nós estamos fazendo aqui, ó Então, ó Prontinho Não vou finalizar ele agora Tá? Com vocês Deixa eu endireitar a linha aqui Agora deixa eu abrir ele Tá? Ok Agora eu vou cortar aqui Olha Essa ponta aqui Eu faço assim, ó Tá? Ó lá Prontinho Ah, Lili Eu nunca faço as pontinhas certas Gente Vou dar outra dica pra vocês Se você tiver dificuldade Cortou um lado Pega o pedaço Coloca do outro lado Faz a mesma coisa Olha lá Tá? Não tem como ficar errado Vai ficar certinho Viu? Olha lá, ó Agora vamos selar O acabamento Eu vou Eu posso fazer até agora Tá? Porque eu vou bordar Então eu vou dar essa dica aqui Vamos lá Pegar dois aqui O bico de pato já tá encapado Deixa eu selar a pontinha Tirar essa parte aqui de dentro Tá? Então, ó Cola quente aqui E na lateral Tá? Fita número dois Lilian Por quanto você tá vendendo Um laço desse? Gente Isso aqui é um laço Sarote É o laço Tá? Porém Depende muito Do acabamento Tem bico de pato É Do Bico de pato Do aplique Que vai ser colocado Tá? Então Se for fazer O bordado Em pérola Tem um valor Se for Se for fazer Porém Gente Eu acho Que pra começo De história R$24 Dependendo Se ele tiver Simples Já tá De bom Tamanho Tá? Sabe por quê? Porque Ele é um laço Muito lindo Muito exuberante Tá? Então Vai depender Do valor Da fita Tá? Porque tem isso Depende da fita Que você usa Tá? Se é sandin Depende do teu custo Por isso Que eu não gosto De chegar aqui Colocar Eu vou dar uma sugestão Acima de R$24 Tá? Se for Simples O que eu fiz Com uma bonequinha Tá? De biscoito Da rosa Eu vou vender Ele a R$36 Tá? R$36 Já vendi Na verdade Então Agora vamos lá O laço É algo de luxo Compra Quem Quer Mas acima de tudo Quem pode Comprar Quem valoriza Tá? Porque se eu não valorizar O meu trabalho Ninguém vai valorizar Tá? E não pense vocês Que cliente não paga não Porque cliente paga sim Tá? Paga porque Se você parar Pra observar Você não compra Nem uma blusa Direita Hoje Uma blusa decente Por menos de R$50 Ainda mais um acessório Que você vai poder Tá usando Porque hoje Ninguém coloca Uma menina Arruma uma princesa Sem o laço O acessório Conta E muito Muito mesmo Então uma bolsa Tem um valor Uma blusa Tem Tudo tem O laço É um acessório Tá? E é um acessório De luz Dá licença Tá aqui ó Finalizei com vocês Vocês vão ver depois Vou fazer isso aqui Tá? Um bordado em pérola E vou trazer pra vocês E Lilian Qual a mensagem Que você deixa Pra gente hoje Meus amores Você é a única Deus te fez Única Pra que você tenha valor Pra que você seja feliz A vida É um presente E a liberdade De se viver De sonhar De acreditar De não ser julgado Jesus pagou pra você Naquela cruz Então trate Trate de viver Da melhor forma Esse presente Que Deus te deu Escolha ser feliz Sonhe os melhores Sonhos Acredite Mesmo que a vida Tente te mostrar o contrário Se dê A oportunidade De ser feliz Porque às vezes A maior inimiga Da nossa felicidade Somos nós mesmos Dos nossos sonhos Porque nós mesmo Diminuímos os sonhos Porque achamos muito grande Não Mostra pro teu sonho Pro teu problema Pra vida Pro teu inimigo Pro teu perseguidor O tamanho do teu Deus O tamanho da tua fé Ele te desenhou Exatamente como você é Mas pra você ser grande Grande em pessoa Na presença dele Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima dica E até a próxima dica